Cassiano Ricardo Pois essa tarde ao Maíra, deram-lhe o nome de Ilhas da Vera Cruz, Ilhas cheias de graça, Ilhas cheias de pássaros, Ilhas cheias de luz. Depois mudaram-lhe o nome, Pacta, para a terra de Santa Cruz, Terra cheia de graça, Terra cheia de pássaros, Terra cheia de luz. Mas como houvesse em abundância, certa maneira, cor de sangue, cor de brasa, e como o fogo da manhã, selvagem, fosse o brasil do carvão da paisagem. E como a terra fosse de árvores vermelhas, e se ouvisse mostrando as vintes, deverá o nome de Brasil. Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Cassiano Ricardo